Queria dar bom dia para todos os nossos servidores de apoio e administrativos que compõem a Rede Estadual de Educação. Estamos começando a jornada pedagógica de 2024 e a sua participação nessa jornada é extremamente importante. Por que é importante? Porque nós estamos, esse ano, discutindo, trabalhando, planejando sobre o sucesso escolar. Geralmente, nas escolas, nós nos preocupamos bastante com o processo de reclamação. Nós decidimos que é importante que a gente foque todas as nossas ações para que os nossos estudantes tenham sempre sucesso. E sucesso não é só ser aprovado, é também ter condições de melhorar a sua vida. E isso não se faz sozinho, isso não se faz só com o trabalho da gestão, isso não se faz só com o trabalho dos professores. Isso precisa de uma construção coletiva, incluindo família, incluindo todos os servidores, incluindo os estudantes também. E você, servidor administrativo e apoio, pode nos ajudar bastante. Pode nos ajudar fazendo o que o governador nos pediu. Precisamos nos incomodar com aqueles que mais precisam. Precisamos ter atenção, ter ações voltadas para aqueles que estão na escola, que estão visibilizados, que não estão sendo vistos, que não estão sendo tratados da maneira que precisam. Nós precisamos resolver o nosso abandono. E você que trabalha na portaria, você que trabalha na cozinha, você que trabalha nos serviços gerais, que tem muita proximidade com os estudantes, é quem mais percebe quando nossos estudantes não estão frequentando. Você pode ser o alerta necessário para a coordenação pedagógica, para a direção da escola, chamar esse estudante de volta, ir atrás desse estudante que evadiu, antes que ele desista, antes que ele desista de um direito dele, que é o direito da educação. Todo mundo na escola deve fazer isso. Todo mundo na escola deve trabalhar para que os nossos alunos possam ter progresso, para que os nossos alunos possam aprender cada dia mais, estar cada dia mais voltados para as ações culturais e artísticas que a nossa escola está propondo. Olha o investimento que nós estamos fazendo em infraestrutura física. Restaurante, teatro, quadras, ginásio, campo, tudo isso para que a gente possa ter, além de mais aprendizagem, também ter mais cultura, mais arte, mais esporte nas nossas escolas. E como é que a gente vai fazer isso se a gente não tiver os nossos estudantes 100% frequentando? Precisamos de todo mundo nessa batalha, que é a batalha pelo sucesso. Uma aula boa de qualidade, mas uma alimentação também de qualidade, com cuidado, com atenção. Os ambientes limpos, os ambientes arrumados, uma secretaria que receba, que acolha, uma portaria que acolha, que perceba quando os estudantes não estão faltando, pode nos ajudar bastante nesse trabalho. E esse é o desafio de hoje. Esse é o desafio que nós estamos montando para ter com vocês. O desafio de ter uma escola que olhe para todos aqueles que precisam, que olhe para todos aqueles que estão lá e que, às vezes, são invisibilizados. Nós temos vários problemas nas escolas que precisam da atenção de vocês. Muitas vezes nós temos a prática do bullying, muitas vezes nós temos a prática do racismo, da discriminação. E vocês que têm um contato muito grande com os estudantes, podem estar percebendo essas ações. E ao perceberem, não se calem. Ao perceberem, procurem a coordenação pedagógica, procurem a direção da escola, coloquem essa ação como está acontecendo, para que a gente possa chegar junto com os estudantes, para que a gente possa proteger aqueles que mais precisam, para que a gente possa também orientar aqueles que não estão fazendo as coisas como devem ser feitas. Escola é isso. Escola é construção, escola é acolhimento, escola é trabalho permanente, escola é formação. E nós, os estudantes, precisam disso. Vocês sabem que a nossa sociedade, ela caminha cada dia mais para ser uma sociedade violenta. E nós precisamos ser um antídoto para isso. Nós precisamos lutar para que os nossos jovens não fiquem a mercer do crime organizado, do tráfico, mas fiquem mais tempo na escola. Esse é todo o investimento que o governador está fazendo. Para que a gente, para além da educação de qualidade, para além da escola que possa promover equidade social, também que a gente possa ter esse estudante mais tempo na escola, exatamente para que ele não tenha contato com outras coisas que ele não precisa ter e que não vai ajudar na vida dele. Então, esse trabalho é um trabalho que a gente precisa fazer junto. E aí eu tenho certeza que esse trabalho envolvido com todos os servidores das nossas unidades escolares, com todas as pessoas que trabalham na cozinha, que trabalham no restaurante, que trabalham nas áreas, que trabalham na área administrativa, que trabalham na portaria, todas essas pessoas juntas, juntas com os professores e as professoras, com os coordenadores, a gente vai fazer aquela escola que a gente sonha, aquela escola que é a escola que todos os estudantes da Bahia merecem. Então, essa fala do dia de hoje é exatamente para chamar a atenção de vocês nisso, para chamar a atenção e dizer da importância que vocês têm nesse processo. Nós não vamos fazer um processo sem que a participação de todo mundo esteja garantida. E aí, eu gostaria muito de contar com você que trabalha na escola, que tem muito tempo na escola, que está dedicado a isso e também seja um parceiro da gente nessa ação. Nós precisamos garantir o sucesso escolar de todos os nossos estudantes. E garantir sucesso escolar é garantir que ele permaneça mais tempo na escola, para que ele possa aprender mais e ele possa ter um futuro melhor. Esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo e é um trabalho que a gente precisa de vocês. Então, estamos juntos nessa batalha, a gente precisa estar juntos nessa batalha e contando com todo mundo. Obrigado a todos, que a gente possa ter um bom dia de trabalho, um bom dia de planejamento. Espero que essa jornada administrativa, ela possa também ter a capacidade de ouvir os nossos servidores, em que vocês possam colocar dificuldades no trabalho, em que a gente possa melhorar, para que esse material, ao chegar aqui na Secretaria da Educação, ajude a nossa Superintendência de Recursos Humanos, ajude a nossa Secretária Adélia, a nossa Chefe de Gabriete Rovena, promover mais ações para melhorar a vida de vocês aí, para todo mundo. Estamos juntos. Bom dia a todos e todas. Estou passando aqui, nessa manhã da jornada pedagógica. Eu sou Rosário Murici, superintendente de RH, da Secretaria de Educação do Estado da Bahia. É um momento que nós estamos direcionando nossa fala, o pessoal de apoio administrativo das nossas unidades escolares, onde vamos tratar de formação, né? E a importância de vocês dentro da nossa rede do Estado. Nossas unidades escolares são compostas de docentes, que são nossos professores, nossos alunos, vocês que são da área administrativa, toda a comunidade escolar, nossos dirigentes. E nós estamos aqui junto, eu estou junto aqui com o IAT, com o professor Helder, falando para vocês que nós temos, que o IAT está elaborando um plano de formação, para que vocês possam também estar inseridos nessa formação, nessa capacitação. E nós da SUDEP, através do Programa Saúde do Professor, nós já estamos vindo no seu dia a dia, anualmente, com palestras, oficina, onde nós tratamos da questão da gestão interpessoal, da gestão do trabalho, e todas aquelas ações voltadas socioemocional, voltadas para o bem-estar escolar, da unidade escolar. Estamos atentos, entendemos que o papel de vocês é de máxima importância para que a unidade escolar aconteça. o porteiro escolar, o porteiro escolar, a cozinheira escolar, o servente escolar, a área de recepção, a área administrativa, são de extrema importância. Uma rede não funciona se todas essas funções e atribuições não estiverem plenas do que são seus deveres, suas obrigações, dentro do contexto escolar. e a gente sabe que vocês são pessoas extremamente importantes para que a nossa rede funcione, para que a nossa rede tenha esse contato direto com os nossos alunos e que vocês são pessoas, são trabalhadores da rede e nós estamos sempre atentos. E é o que nós dizemos todos os dias, nós temos de estar cuidando de quem cuida. Um grande abraço, uma boa jornada, essa jornada que trata da aprendizagem para a cidadania, liberdade e democracia. Todos nós temos um papel extremamente importante nesse ano letivo de 24. Então, boa jornada, boa sorte, bom ano letivo e estamos juntos. Olá, tudo bem? Como estão vocês? Para quem não me conhece ainda, eu sou Yuri Rubim, diretor do Instituto Onísio da Eixeira, que cuida da formação dos profissionais da educação em todo o estado da Bahia. Eu vou fazer coro aqui e repetir um pouquinho do que meus amigos Helder e Rosário já disseram, o quanto vocês são importantes para a vida das escolas, particularmente para cada um e cada uma dos estudantes. vocês todos os dias no pátio, nos corredores, na entrada e na saída da escola, na hora do lanche, a qualquer momento, vocês estão em contato com nossos estudantes, cuidando, com atenção e se aproximando deles e delas, escutando o que cada um tem para dizer, percebendo o estado emocional de cada um, cada uma. Eu sei que nas conversas que todo dia vocês têm com nossos estudantes, questões são resolvidas, problemas são evitados. Essa expectativa que a gente tem, que vocês com a proximidade, a familiaridade que tem com os estudantes, com as famílias, cheguem cada vez mais junto e ajudem a Secretaria da Educação, o Governo da Bahia, a promover cada vez mais uma cultura de paz nas escolas, cada vez mais aproveitar oportunidades de integração, de aproximação da escola com a comunidade. E já pensaram que, se organizar direitinho, nossos estudantes podem aprender muito com o dia a dia de vocês? Vejam quanto de matemática tem numa cozinha, tem peso, tem medida, tem quantidades, proporções, dá para estudar um monte de física, química e matemática, só ali, acompanhando nossas queridas cozinheiras escolares. E a galera da limpeza? Já imaginaram qual é a conta dos materiais para limpar a escola durante o ano? E a área que a limpa todo dia? Então, há todo esse potencial de aprendizagem aí, na própria escola, nas várias atividades que vocês desenvolvem todos os dias. É nosso dever também aprender cada vez mais como transformar esse potencial em oportunidades pedagógicas para os nossos estudantes. Acho que já deu para entender como vocês são importantes para a gente, Secretaria da Educação, e para toda a comunidade escolar, né? E, para valorizar cada vez mais os nossos profissionais da educação, estamos buscando cursos e atividades que colaborem com o seu desenvolvimento profissional e pessoal. Já compartilhamos com os diretores um documento contendo vários cursos gratuitos. E, diretor e diretora, se você ainda não tiver recebido esse documento ainda, basta ir lá no site da Jornada Pedagógica, baixar o tal documento e compartilhar com todo mundo aí, beleza? Beleza? Também organizamos um momento especial para hoje. A ideia é que o grupo de profissionais da educação possa estar junto nesse momento e refletir sobre suas atividades cotidianas. Vai valer para vocês conhecerem mais uns aos outros e todo mundo está alinhado com o conjunto de profissionais que dão vida à escola. Também é uma oportunidade excelente para conhecer os desafios cotidianos de cada um, de cada uma e enfrentar e encontrar soluções e ajudas possíveis dentro do próprio contexto da escola. Vamos lá? Tenha uma excelente jornada e lembrem, lembrem sempre da diferença que vocês, todos os dias, fazem na vida de milhares de educadores e estudantes. Grande abraço! E aí